É o Jeffy Wayne, vem, 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 novas, novas, novas gerações da putaria Pra ser, check it out louco, eu tô só na lá, só na lá Ligaxi dessa menina, eu sei o que ela fita Para as coisas loucas, eu sei que ela aguenta Lá no meu barraco já sabe como é que é De bate, lá de frente, safada, tu pode como quiser Me falou que se garante que há muita pressão Pressão?